Olá, eu sou Rodrigo Melo Franco de Andrade e fui o primeiro presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Celebrando a Semana do Patrimônio Cultural, vamos continuar falando sobre a presença do IFAM nos processos de licenciamento ambiental no Brasil. Hoje, vamos tratar da Instrução Normativa nº 1, que o IFAM publicou em 2015 e tornou mais fácil esse processo para todos os envolvidos. Esse marco legal aprimorou todos os procedimentos anteriormente estabelecidos na Portaria IFAM 230, de 2002. Vamos conhecer um pouco o que pensam os envolvidos no licenciamento ambiental sobre essas mudanças. A Portaria 230, para o contexto histórico que ela foi feita, ela trouxe vários ganhos para o patrimônio e tal, porque era o início ainda do licenciamento ambiental e tal. Só que no decorrer dos anos, houve uma necessidade de maiores determinações que foram dadas através da IEN. Nós já trabalhamos com as duas legislações, tanto com a Portaria 230 quanto com a IEN 001. E é notório para nós, empreendedores, os avanços que a IEN trouxe ao processo de licenciamento. Maior clareza, maior fluidez no trâmite processual. A nova IEN, eu poderia dizer que não só contribuiu para que os empreendedores pudessem melhorar os seus processos de planejamento, mas como também trouxe o empreendedor como um agente mais atuante no processo de licenciamento. Antes da Portaria 60, a participação do IFAM como responsável pela salvaguarda dos bens imateriais não estava claramente definida na legislação. Então, a participação do IFAM estava muito mais restrita ao mundo da arquitetura e arqueologia. Eu trabalho no licenciamento ambiental desde a década de 90 e vi o corpo crescer esse processo dos estudos e do licenciamento. O IFAM foi a instituição que mais avançou no processo. Eu acho que o IFAM deu um passo de qualidade na forma de conduzir a sua participação no licenciamento ambiental. Eu acho que esse deve a Portaria e esse deve, eu acho que, um cuidado do corpo gestor de estabelecer esses parâmetros, esses procedimentos. Mas eu acho que até o trabalho da criação de uma nova coordenação de licenciamento do IFAM ajudou muito a deixar mais padronizado o entendimento da IEN, que ela por si só gera uma padronização em cima da 230, que era um pouco mais aberta. Nós tínhamos antigamente uma crítica sobre prazos, né? Os empreendedores tinham o entendimento de prazo como sempre um limitante ou um fator restritivo no tocante ao patrimônio. Numa experiência recente com o maior empreendimento já licenciado no Brasil, nós vimos que o problema de prazo está muito associado ao conhecimento que o empreendedor dedica ao IFAM. A questão da portaria foi só um resultado, quer dizer, não foi a portaria que mudou a maneira do IFAM trabalhar. A gente trabalhava antes da portaria com o IFAM e o que a gente percebeu é o seguinte, foi o entendimento do IFAM que precisaria estabelecer umas regras mais bem definidas, quer dizer, que desse uma segurança melhor ao empreendedor. Muita gente até reclama da IEN01, mas eu acho que ela traz o que o empreendedor quer, é previsibilidade, você consegue trabalhar com previsibilidade. Você não adianta falar que você não quer fazer uma coisa e deixar de fazer outra coisa. É muito melhor você fazer a coisa certa do que contestar o que vai ter que fazer ou não fazer. Empreendedor que não entende o processo do outro que lhe pede alguma coisa, tende a sofrer mais. Música Música Amém.